Vou para o Chef Kids agora. Rebeca e Renan, vocês estão em cima de um tablado, é isso? Por que vocês são baixinho? É? Você quase não estava calçando o liquidificador aqui, né Renan? Desce aqui para o pessoal ver o tamanho real. Desce aqui. Olha lá, pronto. Sobe lá que é melhor. Agora desce você, Rezinha. O pessoal vê. Sobe, melhor subir. Isso. O que nós vamos fazer primeiro? A tua ou a tua? É, do Renan e... A tua, Re? Então tá bom. Então vamos dar a Rezinha então. Rebeca, como é que faz sua receita? Vai. Você vai misturar numa tigela, uma xícara de farinha de trigo. Certo. Quanto de amido de milho? É, vai... Deixa eu pegar a cola aqui para a gente. Pegar a cola para a gente não esquecer, tá? Meia xícara de amido de milho. Meia xícara de amido de milho. Certo. Opa, não foi tudo não, ó. Sobrou lá. Bate na bundinha dele assim, ó. É, quatro colheres de sopa de açúcar. Certo. Bolachinhas quero mais da Rebeca. Três colheres de sopa de margarina. Margarina. Tchau. Três colheres de sopa de margarina, que já tá aí tudo a medidinho. Bate, esse. Isso. O que mais? Vai também. Regina, a Regina Moura, tá ali, ó, no cantinho, a avó da criança. Vai, o que mais? Uma colher de fermento em pó. Certo. O que? Uma colher de quê? De fermento em pó. Tá, uma colher de fermento em pó. Uma colher pequenininha, tá, gente? O que mais? O que que é isso aí? O que? Leite? Vai leite agora? O que tá falando é leite. É leite. É leite, ó. É leite. Tem que colocar o leite. Ponto de leite. Vai menos de meia xícara. Menos de meia xícara. Só isso aí? Só. Aí você vai misturar com a mão agora? Não. Daí a gente vai colocar também a... Ok. Tá faltando alguma coisa, não tá bom? Confere, ó. Uma xícara de farinha de trigo, a gente colocou? Colocou. Meia xícara de amido de milho. Colocamos? Colocou. Confere, Renan. Confere. O quê? Isso tudo que a gente tá falando tá certa? Então tá bom. Quatro colheres de sopa de açúcar. Colocamos? Colocamos. Colocamos, Renan? Três colheres de sopa de margarina. Colocamos? Colocamos. Colocamos, Renan? Sim. Sim. Uma colher de chá de fermento em pó. Colocamos? Colocamos. Colocamos, Renan? Isso. E meia xícara de leite. Colocamos? Sim, Renan? Colocamos? E o que que é isso aqui, gente? Tá soprando aqui. Ah, caso faltar, a gente coloca mais? É isso? Ah, entendi. Então vai. Agora eu vou colocar aqui. Ok. Ah, é. Bate na bundinha, pra não sobrar nada, né? Agora você vai mexer com a mão. Você vai mexer com a mão, Rebeca? Agora, hein? É isso? É. Ai, ai, ai. Então vai, Renan. Ai, que coisa boa. É com a mão mesmo. Então, enquanto você mexe aí, vamos pra receita do Renan. Renan, você alcança aqui? Nunca. Deixa eu colocar mais perto de você. Pera aí. Qualquer coisa você me dá, eu coloco pra você, tá bom? Por que que essa receita aqui é de vitamina dos Minions? Me explica por quê. Por quê? Porque tem a banana dos Minions. Ah. O que? Porque... Fica forte essa vitamina? Sim. Deixa eu ver se é o músculo. Faz assim. Nossa! Como ele é forte, gente! Deixa eu ver de novo. Mostra aí. Meu Deus do céu. Olha aqui esse muque dele. Então vamos lá. O que a gente põe primeiro aqui? Leite? Primeiro... Banana. Banana. Quantas bananas tem aqui, Renan? Duas. Duas bananas. E eu vi o tamanho da banana que você trouxe. Era um bananal, hein? Nossa! E agora? Leite condensado. Leite condensado. Nossa! Já escapou demais, né? Quanto de leite condensado aqui? Cinco colheres. Cinco colheres? Deve ficar muito gostoso isso aqui, hein? É a vitamina dos Minions. Uma receita do Renan, gente. E agora? O que a gente faz quando sobra, assim? A gente rapa tudo e coloca. A gente rapa tudo e coloca onde? Da boca, né? Vai, Rizinha. O que a gente faz quando sobra? Leite condensado não pode sobrar, não, né? Né? Então tá bom. E agora é o leite? É? Hum? Coloca leite. Quanto? Você lembra quanto de leite vai? Não. Meio litro, não era não? É, né? Meio litro, né? Pode bater? Pode. Você vira aqui pra mim. Peraí, deixa eu fechar aqui. Não. Peraí, Renan. Deixa eu fechar aqui. Vai. Vira aqui. Vira aqui. Vira aqui. Muito bom. Bate um pouquinho. Vamos colocar a vitamina dos Minions aqui. Quem que te ensinou a fazer essa vitamina dos Minions? Eu vi na TV. Você viu na TV? E você gostou quando você viu na TV? Uhum. Eu fiz e experimentei. E ficou bom? Sim. Aí você falou, vou fazer lá na Tia Lu. É isso? Meu sim. Então vamos lá. Você e eu. Aí a resinha toma já já, porque ela tá com a mão na massa ali. Saúde. Nossa, que bonitinho. Ai meu Deus do céu. Que coisa mais linda do mundo. Esse brilho. Vou tomar mais. Vai, eu vou ficar com o bigode também, tá? Olha ali naquela câmera ali, ó. É de virar o zoinho. É de virar o zoinho, né? Hum! Hum, que gostoso essa vitamina. Rê, vou dar pra você, tá? Vai, tem que deixar o bigodinho, tá bom? Ops! Olha lá o bigodinho, né? Tá, e agora? O que que faz? Eu vi que você colocou um pouquinho de leite porque tava muito seco a massa. É, porque daí você tem que fazer uma bola, né? E ela tem que ficar bem, bem grudada. Entendi. E agora, qual que é o passo? Agora você vai, você vai pegar um pouquinho. Pega um pouquinho. Calma aí. O quê? Coloca um pouco de farinha. Pra não grudar no fundo? Não, porque... É, porque... Porque senão gruda ali, né? Tem que colocar um pouquinho de farinha ali, senão gruda. Tá. Agora é só fazer o formato, então, da bolachinha? Não. Daí você vai... Não, não é fazer só o formato. Você vai... O quê? Vai misturar... Depois de misturar os ingredientes, você vai abrir que nem fazer inoque. Ó! E vai... Depois que ela estiver bem bonitinha... É... Aí sim que faz o formatinho? Não. Não. Não, não é. Então faz o rolinho igual inoque, certo? É que eu olho tudo bem. Não ficou bom, não? Vai fazer outro? Tá. Faz outro. A gente espera, né, Renan? A gente quer ver como é que fica a bolachinha. A vovó te ajudou a fazer o rolinho, né? É. Quem que te ajudou... Quem que te ensinou a fazer a sua receita, Rebeca? A vovó. Foi a vovó? A vovó cozinha bem, né? A gente gosta. Não, na verdade ela que fez. Quem que fez, Renan? A primeira vez foi eu que fiz, mas a vovó que... É que daí a gente ia fazer o negócio, só que daí não cabia a minha prima aqui. Daí minha tia, ela achou muito difícil a receita que a gente ia fazer. Aham. Daí a vó que escolheu fazer a bolachinha, daí eu fui lá na casa dela treinar. Ah, e quantas vezes você treinou? É, três vezes. Nossa, vocês comeram bolachinha três vezes, então? Aham. É isso? Vocês se empanturraram de bolachinha pra treinar? Aham. Deixa eu ver o tamanho dessa sua barriga aqui, Renan. Com esse seu barrigão de bolacha aqui que eu tô vendo. Tá, e agora? O que que faz? Daí você vai pegar a forma. A forma. Não precisa untar ela. Não? Porque já tem manteiga? É. É, tá. Daí você vai colocar as bolachinhas aqui. Certo. Vou colocar um monte de bolachinha lá. Daí você vai pegar o garfo e vai apertar assim. Olha que bonitinho. Daí ela fica mais sequinha e fica mais bonitinho. Tá. Mas também, se quiser fazer de formato, também tem que abrir a massa com um rolo, daí. E daí, colocar o formato. Entendi. Se quiser um formato de uma carinha, um coração, né? Entendi. Aí abre com o rolo e corta no formatinho. Aí você vai fazer um monte de bolachinha e vai encher aqui. Quantos minutos vai pro forno a bolachinha? Vai de 20 a 30 minutos. De 20 a 30 minutos. E quantos graus? 180. Quantos graus? 180. Quanto? 180. Ah, isso significa que a gente vai dançar? É, não é? Vai, solta o som aí, Bruninho. Porque é 180. Rebola o bumbum aí, gente. Rebola o bumbum. Vamos experimentar a bolachinha, então. Depois, essa bolachinha com a vitamina do Minions, então, fica uma delícia, não fica? Cadê a sua vitamina, Rezinha? Deixa eu colocar aqui, ó. Vai. Vamos todo mundo comer? Não, qual que você vai comer? Esse. Tá, qual que você vai comer, Re? Tá, qualquer um. Qualquer uma? Por que você colocou o chocolatinho, mas aqui? Pra decorar. Pra decorar. Pra ficar mais gostoso. É, olha, tem até recheado aqui. Olha aqui. Vou pegar essa de coração aqui, ó. Porque eu adorei que vocês vieram. Pega esse daqui, ó. Qual? Ai, esse coração tá mais recheado, né? É verdade. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui. Vai, Re, pega também. Gente, a minha mão tá suja mesmo. É, ué. Vamos fazer um brinde. Pega mais uma aí, Renan. Vai, um brinde de bolachinha. É. Você colocou tudo na boca? Eu também. Gostoso? Bom, né? Que sequinha. Vamos virar os olhos juntos? Não sei se eu consigo. Deixa eu ver. Tenta aí. Olha lá. Olha, foca aqui na Rebeca, gente. Vai. Olha lá. Deixa eu ver você, Renan. Ó. De virar os olhos. Delícia de bolachinha. Super sequinha. Que delícia. Adorei vocês aqui. Muito obrigada, tá bom? Dá um beijo aqui. Obrigada, tá? Gostaram de ter vindo? Então tudo que a boca achei, ó. hahaha